9 horas e 15 minutos, o presidente da República chega ao Ministério com o intuito de se inteirar das atividades em curso, visando cumprir com o Plano Quinquenal do Governo 2015-2019. No primeiro contacto com os funcionários, o chefe do Estado ficou a saber que o Ministério da Ciência e Tecnologia desenvolveu uma plataforma digital que permite a redução de gastos dos fundos do Estado. Atualmente, a tecnologia que permite que as instituições do Estado executem as suas atividades sem usar papel está sendo aproveitado apenas internamente para posteriormente ser replicado noutros ministérios. Só no ano passado, o Ministério reduziu os gastos em 3 milhões de meticais e até 2020 os mesmos terão reduzido em 15 milhões. E com isto nós conseguimos fazer redução de custos. Esperamos que nestes próximos 4 anos nós consigamos poupar o que está no gráfico de direito. O calendário do Diretor compensa por investir nos computadores? Sim. E o papel de outros serviços, internet, interno? Sim. Compensa? Compensa porque nós todos temos computadores para utilizar e trazemos computadores para a União. A internet é uma intranet porque é uma rede local, não precisamos de serviços externos. Então, tudo é feito neste ambiente. Então, isto compensa sim e nós, pelo que nós vimos, é uma solução para os gastos que nós temos. Esta é uma das plataformas que nós estamos a testar já há algum tempo e nós queremos difundir para os Ministérios. Para que os Ministérios possam utilizar este sistema de reuniões que nós chamamos de governo. De seguida, o chefe do Estado escalou o Instituto de Bolsas de Estudo. A instituição tem inscrito no presente ano um total de 4.573 bolsistas, dos quais 1.423 estão no estrangeiro. Estamos a trabalhar com 23 países e temos a nível interno também. Temos volta de 3.150 a nível nacional e 1.423 a nível internacional. 1.000 cientistas, só informação fora para a experiência. E temos que multiplicar isso, para trazer mais conhecimentos, depois misturar com os nossos. Já viu aquela quando se faz a agricultura? Como se chama? Enxertia. É preciso fazer isso com conhecimento nosso e depois trazer, tchau, há de ver aqui, rápido, bom o resultado, etc. Mas vamos andar de pagar. Nhoos ficou a saber que boa parte dos bolsistas no estrangeiro estão nos países que mais apoiam. China, Alemanha, Malásia, Rússia, Argélia, Portugal, Austrália, Tanzânia e Vietnã são alguns dos países que recebem moçambicanos com maior facilidade. Nas explicações do funcionamento da instituição, o presidente da República ficou a saber que o Estado injeta atualmente cerca de 200 milhões de meticais para assistir às bolsas. Na área de gestão das bolsas, temos essa parte que atribui as bolsas, portanto, em consonância com as políticas definidas pelo governo. Portanto, tudo aquilo que se dá tem a ver exatamente com aquilo que está definido como prioritário em cada etapa de desenvolvimento. Não damos por acaso. E isso também defende-se a redução das disparidades regionais e do gênero. Na medida do possível, tem que haver um equilíbrio, tanto do gênero como a nível nacional. Na sua visita de trabalho, o chefe do Estado moçambicano ficou a saber que muitos são os esforços enviados para tornar o ensino técnico profissional aquele que vá de acordo com as exigências do mercado. O Instituto Industrial de Maputo recebeu novos equipamentos, mas para o chefe do Estado é preciso combinar os novos instrumentos com a qualidade quer por parte dos professores, quer por parte dos estudantes. A nossa esperança é, se vocês fazem parte da equipa, daquilo que faz parte do projeto do governo, dar o saber fazer, não ser generalista. É necessário de vez em quando, mas é preciso, neste caso, irmos a coisas concretas. Agora, em Moçambique, tem escolas com laboratórios que até a universidade não tem. Eu fui ver lá em Lixinga, com Guiana, tinha coisas muito bem feitas. Agradeço que estão empenhados e, ao mesmo tempo, ver os aspectos como manutenção. Grande parte do país já muitos investimentos fazemos, mas depois de uma semana, aquilo que é investimento já não é, porque não se faz manutenção, não se faz a reparação no momento necessário, pois os custos levam-se. Então, essa parte de manutenção e de assistência seria muito bom. Em todo lado, mesmo assistir o equipamento que está nas escolas, o equipamento que está nos hospitais, por exemplo, mas também já nas empresas, na área produtiva, porque a indústria vai aumentar. Está muitas fábricas de cimento que estão a surgir, transformação alimentar. Então, parecendo que não, o mercado existe. Depende já da qualidade do produto que vocês aqui, depende de vocês já. Só no ano passado, os Institutos Técnicos Profissionais Moçambicanos formaram cerca de 80 mil estudantes e este ano estão a formar outros 83 mil nas três regiões do país para fazer face às necessidades do mercado.